Olá, meus amores! Iniciando o vídeo pra vocês aqui em casa hoje, porque acabei de voltar da gravação e meu celular estava quase zerado de bateria. Então, é isso. Hoje o vídeo provador da Zara. Tem alguns looks da Renner, porque é no vídeo passado e esqueci, né, gente, de mostrar pra vocês o look mais esperado do provador da Renner. Fui conferir o vídeo e na hora passou batido. Enfim, estará nesse vídeo de hoje, tá bom? Então, já deixa seu like logo no início, pra não esquecer. Se inscreve aqui no canal, aciona o sininho de notificações e me siga lá no Insta e mames também. Ana da Arnazolini e Mônica da Arnazolini. Bora conferir! Gente, esse look amei total! Olha só que chique que ficou esse look! Camisa cropped com esses botões no dourado, dois bolsos frontais, manga curta. A única coisa, errei o tamanho. Eu deixei de propósito o botãozinho aberto pra não ficar aquele look muito engessado, tá? Mas você pode usar se você quiser todinho fechado. Eu errei no tamanho, teria que ter pego o P por causa do meu busto. Vocês podem ver aqui que ele ficou quase abrindo no busto. Então, o P teria ficado melhor. Está sem valor. Não, está com valor. Você já falou que estava sem valor. R$ 139,90, tamanho PP. A collection, o P teria ficado melhor, como eu falei. A calça PP ficou ótima. Ela franza na cintura, então dá pra ajustar bem. Então, deu certinho pra mim. Tem bolsinho frontal, também o mesmo detalhe de botãozinho. E aqui tem esse detalhezinho de metálico. A barra da calça é reta. Atrás tem dois bolsos. Olha como que vestiu. Gostei bastante. A calça, vamos ver se tem o valor. Ela está R$ 179,90. Peguei tamanho PP. E também é da A Collection. Aí compôs, olha só que legal, com esse tamanco. Que tem esses detalhes torcidos. Salto grosso, mais arredondado. Frente redonda, também. Eu adorei esse tamanquinho. E ele deu o tom exato da roupa que eu estou. R$ 179,90 da Satinato, também. Olha só que lindo que ficou. E aí, a composição com aquela bolsinha que eu já havia mostrado pra vocês. Ficou perfeito, gente. Um look elegantérrimo. Vocês gostaram? Bom, gente, meu look de hoje pra vir gravar pra vocês. E sabe aquele clima que tá abafado, mas chove? Então eu não queria pôr sapato aberto. Aí optei por um lookzinho bem... Vibes romântica. E quebrei um pouco esse romantismo com o costuro. Blusa. Na verdade, gente, tudo é Zara, tá? Tudo, tudo mesmo. Até a bolsa. Só os acessórios aqui não. Os acessórios são de lojas, assim... Bem diferentes uma da outra. Esse eu ganhei de uma seguidora, da Bárbara Bruca Semi Joias. Esse é da Joy Semi Joias. É aqui de Curitiba. Faz muito tempo que eu comprei. E esse é da Bárbara Givas. Instagram também, tá? A blusa, como eu falei, o look todo Zara, né? A blusa e a saia. Midi, bota, coturninho. E a bolsa que eu já mostrei pra vocês em vídeo de compras também. Que eu mostrei nas minhas compras da Black Friday da Zara. E é isso. O lookinho de hoje. Bom, meninas. Começando por este vestido que eu achei muito lindo. Ele é vermelho. Um vermelho bem vivo. Ele tem no branco também, tá? Mas me chamou muita atenção ele no vermelho. Ele tem essa alça toda franzida. Decote quadradinho, né? Esse decote alterné. Lateral ele é um pouco cravado. Mas não achei que aparece, tipo, muito peito na lateral. Achei bem tranquilo. Atrás ele é cruzado nas costas. Ó. Fica as costas nuas. Com zíper invisível. Comprimento midi. O tecido dele é bem encorpado. Não é aquele tecidinho fuleiro. É um tecido muito bom. Peguei o meu tamanho mesmo. Ficou perfeito, confortável. Eu peguei o PP, né? 279. E vai até o G. Esse vestido, tá? Meninas. Então, como a Mãe falou, vocês estão pedindo a composição dos tecidos. 50 viscose desse vestido. 35 algodão. E 15% de linho. Como eu falei, ele é um tecido encorpado mesmo, sabe? Ele tem um peso. Ele é um vestido bem arrumado. Assim, bem mais elegante. Apenas preciso desse look para sobreviver nos próximos dias. Gente, eu quero. Ele inteirinho. Gente, o que esse corset teve na coleção passada? A versão do rosa bebê. Eu acho que tinha outras cores. E eu me arrependi de não ter comprado. E aí voltou. Só que agora na versão mais flúor, que é esse pink. A Mãe pegou o laranja pra vocês verem. É muito lindo. É um top corset. Com barbataninha. Ele fica lindo no busto. Alça fina. Regula. Lateral com zíper. Atrás ele não tem nada. Aquele outro tinha botõezinhos atrás. Mas eu amei. Nossa, achei muito lindo. Fica super sexy. E aí eu combinei. Fiz um look coloridinho. Um color block pra vocês. Do pink com esse azul. Que tá lindo também. Um azul mais vibrante. Ela ficou um pouco cintura baixa pra mim. Porque eu acho que ficou grande. Mas se você quiser. Dá pra ajustar, né? Pra ficar bem cintura alta. Pra dar uma calça daquele tecido piquê. Que fica bem chique. Sofisticado. A barra dela é reta. Ó. Bolsos atrás falsos. O top tá R$199. E eu peguei PP. Talvez eu teria pego P. Não sei. Eu vou ter que provar o P pra ver. Mas ele ficou bem certo. Assim, se eu engordar um quilo. Talvez não entre mais. E a calça PP. Até o GG. Tá R$279. Compus com esse tamanquinho. Off white. Com essas tiras no pé. E redondo. Não é meu favorito. Né? Mas eu peguei pra compor os looks aqui pra vocês. E ele tá custando R$269. O caixa futil e o caixa masculino. Muito menina, né? Muito girl, amiga. Gente, eu achei que era um macacão, tá? Só que depois que eu fiz o corpo que eu vi. O que não é? Ela tem uma tendinha, né amiga? Tendinha. Com esses botõezinhos forrados. Eu achei muito bonitinho aqui no seio. Tem esse babadinho. Tinha uma graça bem leve, né? Alça larga. Aqui tem lastex. E vou dizer que foi que salvou. Porque eu consegui fechar por causa do lastex. Porque ele fecha bem justinho, tá, gente? Por causa que ele tem seio. Mas seio aqui que nem eu. Mas eu achei que se eu for pegar o maior, ele vai ficar largo. É. Né? Então eu achei bem bonito aqui, ó. E tem aquela parte que eu gosto aqui, ó. Ficou lindo no coro. Achei que ficou bem bonito. O branco com o vermelho. Eu gostei. Metidinho romântico e bem fresquinho pro verão. Vamos ver o tamanho e o valor, meu bem? É viscose e algodão. Tá. E o tamanho? Tá muito bom. Ah, tá aqui. Olha lá, meninas. Vamos, pegou o M. Vai do PTU GG e tá R$2,79. Achei um valor legal pra um vestido. Também achei. Uma peça única que já montou o look todo, né? Já montou, você vê. Muita gente tá pensando em fazer uma malinha de viagem verão, né? Olha que bonitinho, gente. Sim, lindo. Olha, que fofo que tá. Gente, esse look eu amei inteirinho. Porém, a calça não vestiu tão bem quanto parece, tá? Eu tive que fazer um truque aqui e amarrar com o elástico de cabelo. Mas vamos falar do look inteiro. O cropped eu amei. Achei lindo, floral, com fundo claro, né? Um fundo off-white. Essas flores lindas, coloridinho. Alça regulável. Atrás ele tem lastex, então é bom que deixa, assim, mais confortável, né? Pra quem tem mais busto e às vezes as costas um pouquinho mais finas, ele se adapta bem, tá? Gostei que aqui ele tem um araminho e fica esse vazado. Achei que vestiu super bem. Pneu PP. A calça, ela é uma calça de viscose com linho e um pouquinho de poliamida. Mas a maior porcentagem, 70%, é de viscose. Então é uma calça ótima pra usar agora no verão. O bolso dela achei muito legal, que é um bolso frontal, bastante de cinto. Ela é cintura alta. Pra mim ficou bem cintura baixa, porque ela ficou grande, tá? E eu peguei o meu tamanho mesmo. Mas esses modelos de calça apoiataria pra mim, aqui na Zara, sempre ficam grandes na cintura. Achei muito elegante essa calça pra vida. Ela tem uma fendinha só na parte de dentro do pé. Ó, se ela estivesse na cintura, quase que não precisaria nem fazer barra. Então ela é uma calça, tipo, gigantesca. E eu vou ver o valor pra vocês do top e da calça. Olha, meninas, a calça tá R$279, vai do PP ao G. Eu achei que até tá um valor ok, né? Não tô falando que tá barato, tô falando que tá ok. Porque é uma calça de viscose com linho. E as calças de linho, normalmente, agora estão tudo acima de R$400, aqui na Zara. O top está... O top não tem valor. E eu vou mostrar pra vocês um blazer que eu peguei, que eu ia mostrar com o short saia, que não rolou. Vou mostrar por cima desse look que tá um look, assim, com fundo neutro, né? Então acho que vai ficar legal. Olha, meninas, esse é o blazer que eu falei pra vocês que eu tinha pego. Ele tem o pink também. Mas eu quis pegar, né, na versão, que eu acho que é um azul, pra fazer um mix de azul com rosa, com shortinho de saia, mas não rolou. Então eu tô mostrando pra vocês ele por cima dessa calça de linho, que eu achei que ficou super chique. Esse blazer é maravilhoso. Eu tenho ele na versão marfim e eu uso muito. Eu acho ele bem elegante. É um blazer que eu aconselho a investir. Claro, né, que depende muito se você já tem as cores básicas pra investir no colorido. Mas eu gosto. Acho bem bonito esse tom. Um tom alegre, vibrante, diferente, né? Uma peça diferente. Ele é acenturado. Tem esses botões rebuscados. Com preto e prata. Ó, no punho também. Um corte muito legal. Eu acho que valoriza, deixa bem o corpo bem feminino. Ele tem ombreira, mas é uma ombreira sutil. E, como eu falei, acenturado. O comprimento dele, ele não é muito alongado. Ele cobre só o comecinho da bunda, né? O bumbum mesmo. Só essa parte aqui de cima, ele não é muito compridão. Eu peguei o meu tamanho. E a composição desse blazer, gente, é poliéster com viscose. Ele é 54% poliéster e 46% viscose, tá? E eu peguei o meu tamanho mesmo. Esse blazer, se não me engano, ele está 479. Confirmando para vocês, o blazer 479 vai do PP ao GG. E aí, mãe? Eu adorei essa blusinha, gente. Embora ficou grande, né? Porque está caindo aqui a alça para mim, tá? Mas eu achei bonitas as cores dela. E gostei desse babado aqui. E essa alcinha fininha. E dá para pôr por dentro. Ela vai ser comprida, tá? E essa saia aqui, eu achei bonita, com esse bom esboço. Pode falar um pouquinho mais alto, mãe. Então, tudo que eu estou... Um esboço da frente. E aqui, gente, eu peguei a E, eu tenho que pegar a T. Ficou larga. Eu franzi aqui, tá? Pode ver que ela não é clochar, não. Ela é reta, mas a mãe sempre que deixa ela clochar. Franzi aqui. Eu achei bonita essa cor. É um verde... Um verde mússimo. Essa é 97% algodão e 3% elastano, tá? A blusinha, eu não sei, mas a saia é. Eu acho que a blusinha é algodão, se não me engano. Ah, deve ser. Ela tem um tecidinho de algodão, gente. Eu acho que é algodão. Ó, mas meninas, a gente deixa o link de tudo para vocês. No site, tem todas as especificações do tecido, tá? É só você clicar no link que aparece quando você desce sobre as informações da peça. Aí aparece certinho. Bom, então a mamãe se pegou o M, né, como a gente estava falando. Vai do PP ao G, 279, a blusinha. Tinha que ser P essa blusa, né? Tinha que ser P. E é um chart saia ou uma saia? É uma saia, é uma saia. Vai do PP ao GG, a mamãe se pegou o M e tá 279. Poderia ter sido a P, né? A P serviria, ficou grande, vai, hein? Mas eu achei bonita a proposta de saia. Vamos ver. Por fim, aqui das minhas escolhas na Zara, foi esse conjunto abacate, que eu achei lindo. O M, isso pegou também, né? Ela mostrou para vocês no corpo dela. E eu também havia pego e nem sabia que ela tinha trazido para o provador também. Achei elegante. Eu amo conjuntos. Acho que fica, assim, um look muito estiloso, muito fashionista. E depois você usa as peças separadamente também. Então, isso é super legal. O blazer, eu peguei no PP. Ele tem forro, botãozinho, botãozinho manchado. Eu acho que, assim, se você usa P, você consegue vestir esse blazer no PP. Ele não é um blazer justo. Vocês podem ver como ele é mais quadradão, ele fica mais soltinho. Não tá apertado nem aqui. Então, se você usa P, você consegue comprar o PP para ficar mais certinho. Se você gosta da modelagem mais slim. Ele tá sem valor também, como o da Mames também tá sem valor. E ele vai do PP ao G, tá? A calça é uma calça cintura alta. Ficou um pouquinho larga na cintura, mas nada que, né, não resolva. Mas dá até para usar assim também, não tá extremamente largo. Tem um botão por dentro, um zíper, bolso frontal, bolso faca, né? A barra é aquele new long que aparece meio sapato. Atrás não tem bolso, só de um lado, na verdade. Um bolso falso. Peguei a PP, vai até o G e tá 259. Bom, gente. De favorito da Renner, o meu foi aquele conjunto marrom com a bolsinha e o sapato também, o tamanquinho marrom, que eu amei, né? Demais. E do Zara foi o look do corset pink com a calça azul. Eu vou adiantar para vocês que eu não aguentei e levei para casa o corset pink. Eu achei ele maravilhoso. E eu já estava querendo, desde a outra coleção, o rosa bebê. Então, acabei levando para casa. E achei lindo também aquele blazer azul que eu tenho na versão marfim. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o favorito de vocês também, porque a gente adora saber. E beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.